Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramires, PCT Desco, para mais um estudo de análise técnica. Hoje estamos aqui analisando o IFIX, o índice setorial, o índice dos fundos imobiliários. E vejam só, vem num rally de alta incrível, uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas em alta, rompendo aí várias barreiras técnicas, várias resistências. Agora a gente pegou e rompeu mais uma região de topo, estava muito descontado o IFIX, olha só, apanhou, testou a média móvel de 200, reagiu e agora vem forte rally de alta. O IFIX subiu 1,82% na semana, ganhando aqui 52 pontos, fechando os 2.923. Se a gente olhar, comparar com o IFNC, olha só, o IFNC teve queda na semana 1.69, que é o índice financeiro, né? Testou uma região aqui, ó, de forte resistência, né? Que veio também num rally de alta e corrigiu o índice financeiro. Mas a gente vê que não tem parada o IFNC. Lembrando que a live de quinta-feira agora, é, que vai ser dia vinte e cinco, é isso, né? Dia vinte e cinco, a gente vai ter Bruno Fontana e Sérgio Garrido, às vinte horas, no nosso canal do YouTube, Paulo Ramires AT. Então já puxando um gancho pra a live de quinta. Então é isso aí, pessoal, vou voltar aqui pro IFIX, olha lá, pra de novo vocês verem a maravilha que tá esse realizão de alta do IFIX, o índice dos fundos imobiliários. Espero vocês aí no meu canal, no Bom Dia Trader, né? Todos os dias a gente faz o Bom Dia Trader, o fechamento e a live de quinta, né? Agora dia vinte e cinco de agosto, FIs com Bruno Fontana e Sérgio Garrido. Espero vocês lá, fiquem com Deus e até mais.